Na aula passada nós entendemos como trabalhar com os projetos de instalações prediais lá no Revit. Nós estamos na nossa playlist de projetos integrados e quando eu tenho a arquitetura ou projeto executivo lá no Revit, eu simplesmente só preciso vincular o meu modelo executivo, projeto executivo, com os meus projetos de instalações prediais. Somente fazer o vínculo, trabalho com arquivo RVT, muito simples, está na mesma ferramenta. E quando eu preciso trabalhar, por exemplo, com o KeyBuilder para desenvolver projetos elétricos e hidrossanitários? Aí nós temos que exportar um arquivo IFC, carregar para cá, aqui a gente consegue trazer o modelo 3D também, a gente consegue iniciar um projeto com esse modelo de referência da arquitetura. O KeyBuilder já vai planificar esse projeto para a gente, já vai colocar os DWGs, os desenhos na posição correta, na plumada correta, na escala correta. E a gente também consegue trazer esse modelo em 3D para cá, para poder principalmente utilizar as ferramentas de colaboração, verificando aqui também as colisões. Então aqui a gente tem o projeto elétrico e o procedimento é o mesmo para o projeto hidrossanitário. Já tem um modelo de estrutura carregada aqui como referência, para não fazer nenhum lançamento equivocado. Como que eu faço para trazer a arquitetura para cá também? E como eu faço para começar um projeto do zero com referência nesse projeto executivo ou da arquitetura em 3D? A gente vai ver como fazer isso logo após a vinheta. Vamos lá? Fala pessoal, Fabrício por aqui. Muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa playlist de BIM projetos integrados na prática. A gente está percorrendo então algumas ferramentas para poder entender como realmente fazer essa interoperabilidade e essa interface entre as ferramentas. Fazer ali com que o projeto saia do Revit, venha para o KeyBuilder, saia do KeyBuilder, vá para o Revit e assim sucessivamente. Tá pessoal? Vamos lá então. Vamos ver como é que funciona agora para a gente utilizar o modelo 3D que nós temos. De arquitetura, de referência. Lá na primeira aula dessa playlist, nós entendemos como exportar arquivos VFC lá do Revit, né? Agora a gente vai utilizar um arquivo VFC desse de arquitetura para poder trazer para cá. Então é o seguinte, vamos pensar que eu desenvolvi esse projeto pelo método convencional, que a gente também consegue, né? A gente continua fazendo isso aqui também no KeyBuilder. Que é o quê? Eu pego a minha arquitetura, exporto os arquivos DWG, coloco cada um em um pavimento, ajusto a escala, ajusto o ponto de origem, ajusto a prumada, e aí eu começo a projetar, tá? Se você fez isso, se você faz isso, você já tem o seu projeto aqui desenvolvido ou está em desenvolvimento, você ainda pode carregar a arquitetura como referência ou qualquer outro projeto. Vamos supor que você receba um projeto hidrossanitário para você também modelar aqui de forma compatibilizada, para não pegar aqui um registro, um hidrômetro em alguma outra ferramenta no quadro aqui, por exemplo, um ponto de utilização, uma tomada, uma caixinha na mesma posição de uma torneira. Nós temos aqui os eletrodutos colidindo aqui também com os ramais que nós temos de água fria e água quente. Então é importante carregar os projetos que nós temos aqui para modelar de forma compatibilizada e produtiva. Como é que eu faço? Eu já tenho, vamos lá, eu já tenho aqui o da arquitetura, né? Então, da arquitetura não, já tem aqui o da estrutura. Como é que eu faço para trazer o da arquitetura? Pessoal, eu vou fechar aqui a vista 3D, tá? Vou colocar em planta comum aqui mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui, tá vendo? Esse aqui é o projeto elétrico. Mesmo procedimento para projeto hidrossanitário. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui em modelo, botão direito, vincular. Eu já tenho o meu arquivo IFC da arquitetura, tá? Ou do projeto executivo. O mais atualizado é esse aqui. Eu simplesmente venho aqui em abrir. E vocês percebam o seguinte. Não tem nenhum botão aqui para falar qual coordenada eu quero colocar. Se é ponto base, se é levantamento topográfico, ponto de pesquisa ou ponto de sistema. Por quê? Essas ferramentas são lá do Revit, pessoal. O que eu preciso aqui é do 0, 0. E a gente explicou na aula passada, lá através do projeto de instalações prediais no Revit, como funciona o 0, 0. Aquele ponto de sistema. Tá vendo? Então, aqui, quando eu abro, o que você pode esperar aqui? Ele vai processar, tá? Por enquanto ele não dá nenhuma mensagem. Mas eu não consigo fazer nada, tá vendo? Agora ele começou aqui a processar. Então, aqui, já processou. Quando eu abro de novo aqui o 3D, visão geral, ele vai atualizar aqui para a gente. E agora ele trouxe para a gente quem, pessoal? A arquitetura, tá vendo? Por que tem aqui essas sobreposições? Porque aqui eu tenho estrutura, né? Aqui eu tenho os projetos elétricos também. E olha só que interessante, tá vendo? Eu consigo enxergar esses projetos aqui. Aqui eu tenho um ponto. Aqui eu tenho uma tomadinha, certo? Aqui eu tenho os pontos aqui que estão também aqui na parede, tá vendo? Tem esses pontos aqui. Isso aqui não é a versão final do projeto, tá? Então, tá vendo? Eu tenho outros pontos lá dentro também que eu estou aqui utilizando. Então, dessa forma que eu carrego a minha referência. Quando carregamos aqui a referência, deixa eu vir aqui em elementos, tirar os ambientes aqui, porque os ambientes estão fora. Estão desalinhados, tá? Então, tá vendo? Eu posso, pessoal, utilizar as ferramentas de colaboração. Então, utilizando essas ferramentas aqui, eu posso verificar, por exemplo, colisões. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho instalações elétricas por janelas, instalações elétricas em portas e janelas. Eu fiz um teste aqui nesse projeto para poder entender aqui se eu tinha realmente alguma colisão com esses elementos aqui, tá? Mas aqui é o seguinte, ó. O que eu posso fazer? Eu posso criar qualquer tipo de teste. Bom, eu quero o seguinte. Qual que é a seleção A? Seleção A é o arquivo nativo. Esse arquivo de projeto aqui dentro do KeyBuilder de elétrico que eu estou desenvolvendo. Qual que é a seleção B? Modelos externos. O que eu tenho aqui, ó. Eu posso colocar modelos externos, que ele vai verificar todos os arquivos que eu carreguei. Ou seja, a estrutura que já estava carregada e a arquitetura que eu carreguei aqui agora junto com vocês. Ou posso escolher um deles, tá vendo? E eu posso vir aqui e escolher qualquer um desses elementos, ó. Viga com esses elementos aqui. Posso vir aqui e dar um OK. O que ele vai fazer? Ele vai procurar colisões. Quando eu clico aqui em sim, ó. Ele veio e trouxe pra gente aqui algumas dessas colisões aqui, tá? E a gente consegue verificar o que está acontecendo aqui. Isso é compatibilizar projetos, tá? É modelar de forma compatibilizada. Eu carrego as minhas referências. Não mais em desenho. Não mais em DWG. Porque em DWG eu não consigo fazer isso, né? E depois o que eu faço? Depois do meu projeto pronto, a gente consegue exportar o nosso projeto de elétrica, hidrossanitário, agavac, enfim. Qualquer projeto que eu tenha desenvolvido aqui no KeyBuilder, lá pro Revit também. Vindo aqui, interoperabilidade BIM, né? E eu posso exportar o meu modelo 3D. Também em IFC. Mas isso é um assunto para uma outra aula aqui dentro dessa playlist. Um grande abraço. Não se esqueça de curtir o vídeo. Acessem links na descrição. Tem links importantes aí pra vocês, tá? E a gente volta na próxima aula. Até mais.